Quero agradecer ao secretário José Renato Nalini pela recepção que deu tanto a nós quanto ao prefeito Ronk de Palmital. Muito carinho, muita objetividade e muita competência. O Ronk estava desanimado, eu falei para ele não desanima porque nós temos um secretário de educação muito eficiente e um governo que procura equilibrar as despesas para atender a todos. Então, tá pedido aqui para a nossa Palmital, tá pedido a cozinha piloto, computadores para a escola, um ônibus escolar e reforma ainda da escola. Pediu muito, pois porque pediu, porque é justo, porque a população precisa. Parabéns a Palmital, o Ronk saiu hoje, dia de chuva com muito trânsito e veio até aqui em respeito a vocês e tenho certeza que vai trazer muitas coisas importantes para a área da educação, sobretudo porque nós temos uma pessoa desta estatura na nossa Secretaria da Educação. Eu quero agradecer o deputado Fernando Capês e agradecer o doutor Renato Nalini pela receptividade e espero, confiamos aí que os nossos pedidos serão atendidos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto